A CIDADE NO BRASIL 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 Vai lá, e volta quando eu te chamar. Atenção pessoal, André, dos boxes. Vem qual é o problema da iluminação da quadra e vem aqui dizer pra gente. Vem qual é o problema da iluminação da quadra e vem aqui dizer pra gente. Pega, apontando pra fotografia. E é na terceira vez, hein? Rapaziada, é da cerca. Vamos fechar a liderada cerca. O balão da turma imperial de Petrópolis. O balão da turma imperial de Petrópolis, gente. Vamos aplaudir o balão da Petrópolis, da turma imperial. Atenção, nós estamos de bom, ué. Bonito balão. O meu visor do esponho de Petrópolis, que tá lá. Olha lá, gente. Atenção. O nome pula tá aceso. E já tá pegando umas cagadas, ó. Vamos olhar daqui mesmo. Pessoa da quadra, vamos dar espaço pra trabalhar aí. Ela abriu o fogo na Petrópolis. . Tudo bem. Calma aí, calma aí. Calma aí, tá limpa? Tá, não tem nada. Calma. É só ficar prestando atenção, quando é que vai cair. Pessoal do apoio, vem cá pegar o extintor. Calma aí, devagar, sem correria. Sem correria. Calma. Liberando o balão. Vamos continuar agora na linheta, galera. Muito obrigado, Gilson. Acertando, pessoal, não vou rolar. Atenção, olha lá. Atenção, segurança, comparecer a portaria. Segurança. O MESA está chamando. Turma da linheta, soltando seus pós-pós. Agora, Gabriel, vamos lá. Sai daí, Gilson. Sai daí, Gilson. Turma da linheta. Muito obrigado, pessoal da linheta. Atenção, senhora de segurança. Senhora de segurança, comparecer a portaria. Urgente. Atenção, Luiz. Chefe da segurança. Urgente na portaria. Atenção, segurança, urgente. Paralá, vai lá. Paralá, vai lá. Paralá, vai lá. Paralá, vai lá. Deixa eu cacar, para não atrapalhar você aí. Paralá, vai lá. Paralá. Paralá, vai lá. Paralá, vai lá. Paralá, vai lá, vai lá. Deixa eu cacar, gente. Valeu, galera, pode pedir. Paralá, vai lá. Obrigado. Obrigado. André de quem? André! Turma ponte! Turma ponte! Turma ponte! Vê se vai! Ainda não guiando! Esse agora vai! Turma de ferimento vai! Agora ele vai! Segura aí! Segura aí! Olha aí! Vai reparar por aqui que ele já não vai nessa não! O furacão tem um pedaço de bucha lá! Legal! Pegando o furacão vai dar uma frente! Já sentou uma ponte! Menando! Menando! Dá uma olhada ali! Já está ali! Turma ponte! Turma ponte! Turma ponte! Turma ponte! Turma ponte! Turma ponte! Ni espucha ponte! �! tá lá um bota fogo no ar よ! speiit! O que é que vai ser ai? O que é que vai ser ai na quadra? Turma! ré! Turma de ferramo também navena do Cersbalão! Olha lá, estrelinha subindo, olha a estrelinha no fundo Turma dos prazeres, largando já, já o celular 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 Pessoal do Russo aí, convém encherar um pouquinho, se for possível. Uma salva de forma para a turma do Neve. Lá de na mão, ele viu na mão. Já abriu, ele viu na mão que abriu. Turma do Neve liberando a salva de forma para a turma do Neve. E agora vamos ter a turma brilho no céu. Turma brilho no céu também, vamos lá. Vamos ajudar ele aqui na bandeira, gente. Ele viu ou não? Turma da tocha aqui à direita. Turma da tocha aqui à direita. É uma salva de forma geral, rapaz. Não vai dar nada. É só dirigir direitinho. Faz o tranquilo que já passou. Obrigado a turma da tocha. Pessoal da turma brilho, turma brilho no céu. Liberando o confinado. Libera geral brilho no céu agora. Geral. Libera geral. Brilho no céu. Ação. Muito obrigado a turma brilho no céu, gente. A padeada. Para todos pelo varol. O vai virar. E a turma dos prazeres dar uma bandeira, meu caro. Vamos lá. Tem trema, turma brilho no campo. Olha lá. Olha lá. Vamos fora do planeta, lá da turma Campo Grande, sendo cheio. Roberto. Pessoal, pessoal, está no meio que eu pediria que rodasse o balanço, por favor. Está tudo muito bom, menino. Quanto buracão esse daí, está demais, velho. Está indo lá agora, lá. Bota logo, lá. Bacanão. Bacanão, o Tião. Bacanão, para aí, meu senhor. Beto. Deixa ele parar ali na sua posição. Deixa ele parar ali na sua posição. Ô, Beto. Beto, está aí, dois paraquedos aí, pro Tião, pra botar no balão. O que é que está subindo? O que é que está subindo? Valeu, Botela. Valeu, Botela. Muito obrigado. A gente, agora, agora, na esquerda vai para cima. Os cabis não tem nada. Turma, essa torre aqui para mim, André, essa aqui? Fazia, aquela lá na quadra. Fernando, cobertura, cinema pegado com o Camauro. Parabéns, parabéns. 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 Aparecido do Tarsio aqui. Seu jurado? Pelo Tarsio. Seu jurado, olha aqui, olha aqui, na turma arte de papel do Rio. Turma arte de papel sezinho aqui atrás. Aça verde é da Turma da Luz, efeitos especiais, efeitos especiais da Turma da Luz, as águas delas estão subindo, essa Turma da Luz é um caso sério, libera, libera a Turma da Luz, Turma da Luz de jacarepa agora, com fumaça verde e vermelha que ficou no campo, mas tá muito bonito, eu não falo nada, a bandeira agora vai sair, libera a fumaça, espetáculo na parte, olha lá, 4 dias Turma da Luz, bonita a bandeira, hein, serem jurados, a Turma da Luz fez homenagem a Mangueira, com as cores verde e rosa, informação do nosso jurado Osmar, que gostou? Pai, muito obrigado, mais um, hein, tô contando em grupo, não era não, antigamente tinha uma turma do Ceará lá no Mendão, eu tô de onde você, malhada! Pode, moça, pré-maria, não sei, pergunta o que está no furacão dele, O que é o predácio? O que é o predácio? O que é o predácio? O Robson! Jorge! Estou aqui, hein? Teremos o policial, o Robson! Teremos o policial. 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 Agora a sua caixa. Obrigado. Aqui o policial do Robson. Aquele lá é o Aço do Rei Ela é o paraqueletial Tira a salva de pau aqui, o balão do Robinson Obrigado, Robinson Olha a estrela lá de 10 bico Olha a estrela do Aço do Rei O que é vira, Robinson? Essa aí é do Mestre Tênis Olha lá, rapaz Obrigado, Cedo Ari Cedo Beto Cedo doente, eu não sei Todo mundo diz que fez aqui ou não Mas eu acho que é feio, é meio um pôrbera Se você olhar para a esquerda, o carro é de sorte Pujar o maçalico, pujar a tirada Ô Jerson, tá aí bem de cedo ou só agora? Esse aqui é o palhaço, mas não tem nada a ver com ele Não sei, tô vendo Pessoal do apoio, vamos correr atrás dos barçaricos e bujões de gás Que não estão sendo utilizados A estrela que eu não sei, mas eu sei que foi feita pelo Beto Totalmente feita Ô Lima Pega o Pedro ali e cesta aí Estrela O ação ele fala para a estrela Vamos bater para a estrela maravilhosa aí, gente Olha lá E o balanço do Partidão também Vem, vem aí Quem é o eletricista, meu amigo aí? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso O rio já está boa Agora isso aí pode pegar Pode quebrar Pode quebrar Isso, pode ser A senhora Daniela vai se voltar de novo Ei, Robinson O pessoal da Avenida está mandando Está aqui atrás E vai tomando uma crítica só Mais uma mão da Avenida lá E o peão do grupo Atenão matando o Beto E o Serelinha chegando agora Olha aí Rapaziada, o Serelinha está chegando Essa ali foi daquela pequenininha Olha aí, está preto o cabelo está aí Volta aí Volta aqui, está preto o cabelo Devagar Com o balão Libera geral para ele tirar a bonita Abaixa a mão Abaixa a mão Abaixa a mão Abaixa a mão E pode correr com o abraço A sala de palmas Turma, o piso do céu Segundo o balão Todos os dois carapês Terminando, maravilhoso Com a piscadeira Fazendo a festa Muito obrigado a brisa do céu Então me parabéns Muito obrigado Aplausos Aplausos Obrigado. 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 . . . . Vamos atrás de balão? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?